No Vale do Jequitionha, um homem de 38 anos, ele foi preso por lesão corporal e maus-tratos a animais. Segundo a Polícia Militar, a prisão ocorreu após denúncias de que o homem estaria agredindo o próprio filho. Não, peraí, deixa eu entender de novo, não é que negócio aí? Esse homem tem 38 anos, a lesão corporal foi contra o filho, não é isso? E lá, na hora dos enrolar, descobriram outras coisas. É isso, né? O Fantônio vai contar pra mim aqui, ele que tem informação. Ô Fantônio, que casa é esse? Me explica aí, boa tarde pra você, amigo. Boa tarde, Nicomédio, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédio, nesse dia de finados, então também meus sentimentos aí às pessoas. Mas, Nicomédio, veja bem, eu tive a mesma dúvida que você. Então, vamos lá, vamos por partes. Primeiro, a Polícia Militar foi acionada por conta de uma lesão corporal em que o pai de 38 anos agredia o filho de 15. E aí, eu tenho certeza que os policiais falaram assim, mas peraí, mas o que é essa agressão? Como é que um pai de 38 agrede um filho de 15? Quando eles chegaram ao local, confirmaram que o pai, esse caso aconteceu na rua Corvelo, no bairro Manga da Rosa, na cidade de Turmalina. E aí, o que é que acontece? A denúncia é que ele estava agredindo. E o pai, sob efeito de bebida alcoólica, ele espancava o filho com socos, chutes e ainda pauladas de Nicomédio. Então, olha a situação. E aí, não satisfeito com isso, em alguns momentos, ele praticava algumas sessões de enforcamento, ele tentava estrangular o filho. E por conta de tudo isso, a população, aí realmente, o disco de denúncia funcionou, Nicomédio. E aí, a polícia chegou e fez a prisão desse cidadão por conta dessa sessão de espancamento ao filho de 15 anos. Evidentemente que essa questão de estar sob efeito de substância alcoólica não justifica a... Ah, porque estava sob efeito... Não. Aí vai ser feita uma análise se a ingestão de bebida alcoólica era o suficiente para tirar desse cidadão a capacidade dele de disservir, de avaliar, calcular a extensão da agressão. Lembrando que é uma pessoa que faz o de bebida alcoólica, esse ponto, tem que ser considerada também como dependente químico, uma pessoa que precisa de tratamento e precisa também mais de acolhimento do que propriamente a reprovação. Mas foi levado para a delegacia. E aí, durante o registro dessa ocorrência, os levantamentos, os militares dentro do imóvel perceberam que havia um papagaio guardado em um cômodo, muito escuro, sob maus tratos, e isso também é um crime. Então, eles aproveitaram a ocorrência, a presença no ambiente, recolheram essa ave que foi entregue à Polícia Militar de Meio Ambiente, será encaminhada, evidentemente, para um tratamento, para recuperação, e depois será colocada no seu habitat, mas também um crime de maus tratos. Então, aí, Nicómedes, a questão da lesão corporal, a violência contra o próprio filho, e ainda uma ocorrência na área de meio ambiente por maus tratos aos animais, Nicómedes. É, Fantoni, é uma ocorrência complexa, mas que vai trazer para a gente, assim, uma reflexão, né? Você falou assim, ah, precisa mais de acolhimento do que propriamente de reprovação. É porque é uma ocorrência que vai nos colocar numa condição de análise de toda a conjuntura social que a gente vive, né? Quer dizer, tem como plano de fundo a questão do álcool, da alcoolemia, né? Essa dependência que causa um problema, um tormento psicológico na pessoa, desequilibra a pessoa emocionalmente. E aí, ela vai agredindo tudo que tem pela frente. E no meio dessa ocorrência, você tem lá uma questão de maus tratos. O Fantoni está tentando escutar lá, tadinho. Não vou interagir com ele, não. Estou só comentando aqui a informação que ele trouxe ali. É, eu concordo com a fala do Fantoni. Não é só reprovação, né? Não é só reprovação, né? A gente tem que acolher e tentar compreender o que se passa com esse ser humano. Obrigado ao Fantoni lá.